Amigo, você já se deparou com o compressor ciclano, armando e desarmando? Bem, isso pode acontecer por causa de alguma proteção, ou pressostato de alta ou pressostato de baixa. Você deve resolver o problema solucionando ou a alta pressão ou a baixa pressão, mas também pode instalar uma peça para proteger o compressor, para que ele não quebre se isso vir a acontecer, tá bom? Que é um relé de tempo, um relé anti-ciclagem, para retardar a partida do compressor. Com isso, você evita que ele tenha uma corrente de pico toda hora, e isso vai acabar danificando o contator, tá bom? Olha só, vou te ensinar de forma bem simples, através da instalação do relé de tempo AEGM da Coel. Esse relé de tempo, ele é um coringão, é um relé multi-escalas, que você utiliza tanto para retardo, ou então como relé de pulso. No nosso caso, vai ser como relé de retardo, tá bom? Você vai, em primeiro lugar, você vai aqui, na parte traseira do relé de tempo, esse aqui é o AEGM, você vai colocar na letra E, e se for para pulso, você coloca em G. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai precisar de três pedaços de fio. Olha só, tô com um pedaço de fio azul, um pedaço de fio vermelho nesse ponto, e um pedaço aqui, onde tá sendo feita uma ponte. Você consegue utilizar esse relé de tempo para substituir, por exemplo, esses relés aqui, que você encontra em algumas máquinas de ar-condicionado. Substituir esse relé, você também pode substituir, em alguns casos, a placa CLO, que também tem a função de retardo de energização, ou você pode substituir algumas máquinas, pode vir esses relés aqui. Esse aqui já são relés fixos, né, que já tem o tempo fixo já na configuração dele. Ou até pode substituir também um relé de partida estrela triângulo. Por isso que eu gosto desse relé aqui, e indico que todo técnico tenha isso aqui na mala de ferramentas. Por quê? Porque, chega mais, Chico Bento, mostra mais próximo aqui, porque esse relé aqui é um coringão, pessoal. Você pode utilizar ele tanto como pulso ou retardo. Outra vantagem, você pode utilizar ele desde a tensão de, olha só, 94 volts até 242. Ou, se o seu comando for também, 24 volts. Como é que você faz a ligação? Três pedaços de fio, e eu vou agora te mostrar como você liga ele de forma simples, rápido e fácil aqui no meu quadro de comando. Esse aqui é o quadro de comando da minha câmara fria, e vou fazer a utilização desse relé para proteger o meu compressor. Aqui está o contator do meu compressor. Primeiro, deixa eu arrumar um espaço para colocar ele, né? Para você também ter mais informações desse relé aqui, faz o seguinte, dá um pulinho no labcoel.com.br, vou deixar o link aqui embaixo, que você vai fazer até um treinamento desse componente com o certificado. Então, vejam, o primeiro cabo, você vai fazer o seguinte, esse meu relé, ele é 220 volts, o meu circuito de comando, por isso eu vou utilizar ele com um cabo aqui no terminal A2, A2, e um cabo no terminal A1, é a alimentação do meu relé. Se o meu comando fosse 24 volts, eu utilizaria A2, e o terminal B para fazer a alimentação em 24 volts. E se o seu comando for 24 volts também, você vai fazer uma ponte do B para o 15, o 15 é a entrada do relé. Vejam aqui que o relé, ele tem o contato normalmente fechado, do 15 para o 16, e aberto do 15 para o 18. Eu vou alimentar através do 15, e sempre que contar o tempo que eu configurar, vai liberar o contato para o 18. Para instalar, você utiliza um pedaço de cabo, dois pedaços de cabo. O segundo pedaço de cabo, você vai colocar no terminal número 18, esse cabo vermelho está no 18. E eu estou utilizando uma ponte entre o A1 e o 15, é o terceiro pedaço de fio. Vou agora soltar aqui o 15, deixar soltinho, o terminal elétrico, e vou colocar ali no trilho. E vamos ver como é bem fácil fazer a instalação. Coloquei no trilho, e agora eu faço o seguinte para poder ligar. Vejam só, deixa eu organizar aqui o cabo. Primeiro, eu vou fazer a retirada do cabo do A2, e vou colocar esse cabo aqui também no mesmo ponto. Então, primeiro, desligo completamente o sistema para poder impedir que tenha algum problema, algum curto-circuito, alguma coisa. Então, vou colocar no mesmo ponto do A2 do contator que eu quero proteger. Então, A2 do relé no A2 do circuito que eu quero proteger. Então, vou aqui no A2 e vou colocar no A2. Então, dessa forma, eu já alimentei com a fase comum do comando o meu relé de tempo também. Ligado aqui o relé de tempo no A2. Agora, eu vou fazer a retirada do terminal A1. Então, eu tenho que retirar aqui o A1 do meu contator. Aqui eu tenho o A1 e vou retirar esse cabo do A1. Isso você vai fazer em qualquer sistema, tá bom, pessoal? Tanto faz um compressor de ar-condicionado, um de câmara frigorífica, ou qualquer outro equipamento. Deixa eu primeiro retirar aqui a parte do circuito de força, né? Que está me atrapalhando a fazer a retirada aqui daquele terminal. Tirar o circuito de força do caminho. Lembrando, com tudo desenergizado. Agora eu tiro o A1. O A1. Eu retiro o A1 e faço o seguinte. O A1 é o sinal da refrigeração. Retiro o A1. E onde eu vou colocar o A1? Eu vou colocar o A1 aqui, ó. Vejam só. Eu vou colocar ele ou no A1 do relé de tempo, ou coloco no 15. Nesse caso, eu vou colocar no 15. Tanto faz. Qualquer um dos dois pontos que você colocar vai funcionar. Por quê? Porque aqui existe uma ponte. Então, eu coloquei no 15 o que ia para o A1 do meu contator. Agora o sinal, ao invés de ir para o contator diretamente, vai ter que passar pelo relé. Agora alimentou tanto o relé, quanto alimentou o A1 do relé, quanto alimentou a entrada relé, que é o 15. E agora vai sair aqui no 18 esse sinal. Esse sinal saindo do 18, agora o 18 eu coloco lá onde estava o sinal do comando, que estava entrando lá no A1 do contator. Agora eu coloco saindo 18 aqui, ó. Para o A1 do contator. Agora o contator só vai ligar depois que o relé contar o tempo que estiver configurado. E eu vou mostrar a vocês agora como configurar. Lembrando, se você quiser fazer um treinamento completo de comandos elétricos, eu vou deixar aqui embaixo um cupom de desconto em uma parceria junto com a Coel. Eu vou deixar um cupom de desconto aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você vai ter como entrar no curso completo de comandos elétricos com uma condição promocional. Mas não se esqueça também de dar um pulinho no portal labcoel.com.br e fazer o treinamento completo de alguns componentes, tanto de comando, de automação, como também controladores. Pronto, ligado, ó. Tudo ligado agora. E agora o meu sistema já está protegido contra ciclagem, né? Para que o compressor não fique ciclando. Agora deixa eu jogar esse cabo para cá, para que fique mais organizado. Ficou até curto o cabo, ó. E aqui eu tenho agora a proteção anti-ciclagem e tenho a proteção contra falta de fase ou sequência de fase incorreta. E vou ligar agora o meu circuito de comando. Mas antes, deixa eu mostrar a vocês como configurar. Vejam aqui que esse relé, ele tem a escala de 1 segundo até 1 hora. Se eu quero configurar para 3 minutos de retardo, então eu vou jogar aqui, ó, para 10. Aqui eu joguei para 10 minutos. E nesse ponto, o fundo de escala agora virou 10, tá bom? Se eu quero 3 minutos, eu jogo aqui para 10. E aqui eu coloco em 3 minutos. Prontinho. 3 minutos. Só que para não demorar muito, né, nesse teste, eu não vou jogar em 10 minutos. Vou jogar aqui em 1 minuto. E aqui eu coloco mais ou menos no meio, ó. Porque agora, já que eu coloquei aqui em 1 minuto, esse tempo aqui total, o fundo de escala, virou 60 segundos. E eu quero 30 segundos, eu jogo aqui para o 5. Prontinho. Agora eu vou retardar em pelo menos 30 segundos. Agora eu vou fazer o quê? Ligar o disjuntor geral. Liguei a minha chave. Primeiro, eu tenho aqui um tempo retardo através do meu controlador de temperatura. O controlador de temperatura está fazendo um retardo pelo controlador. O controlador vai ligar a solenoide da câmara. Depois que a solenoide ligar, aí sim, vai abrir o fluido refrigerante para o evaporador. E o pressostato de baixa é quem vai mandar esse sinal para o meu quadro de comando. Quando o pressostato de baixa mandar esse sinal, ele vai passar pelo temporizador, que vai contar o tempo que eu configurei para poder liberar para o compressor. Se por acaso houver um desarme por baixa pressão, por exemplo, falta de fluido refrigerante, e a máquina está desarmando por baixa pressão, não vai mais ficar... Armando e desarmando, mesmo se for também por alta pressão. Acontece de ter muita sujeira, um ventilador pare, por exemplo, do condensador, ou um capacitor do condensador fica com problema, ele não vai mais ficar ciclando o compressor. Com isso, eu protejo o compressor do meu cliente. Acabou de ligar a solenoide, agora sim, o pressostato bateu, contou o tempo. Verão só? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar para aqui 10 minutos, e jogo para 3 minutos, e agora sim eu deixo configurado essa porta. Prontinho. Agora o meu sistema vai recolher, que eu desliguei aqui através do botão, e quando ele voltar, ele só vai voltar agora, depois de 3 minutos, porque agora eu configurei corretamente. O sistema está recolhendo, recolheu. Agora liguei o botão novamente, e agora vai contar 3 minutos para partir. E não esquece de aproveitar os links que estão aqui na descrição, tanto do meu treinamento completo, quanto também do portal labcoel.com.br, e aqui em volta vai ficar o card de alguns outros vídeos aqui do canal. A todos um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!